Olha só, meus amigos que acompanham aqui nossos vídeos da TV Cultural Chico Museu, conforme você viu nos vídeos anteriores, que a energia do Patônio já chegou, trouxe uma notícia maravilhosa e também acaba de chegar aqui a geladeira e a televisão. Passamos ali na casa, a Isabel não está em casa porque a gente ia trazer ela, porque é ela que cuida aqui, ela que organiza, de repente ela tinha uma melhor visão das coisas aqui, mas aí muito em breve a gente organiza tudo no seu canto para gerar mais conforto e segurança para quem cuida e para quem é cuidado, né? E Chaguinha Pescador. Com certeza, Chico. Agradecer a cada um dos nossos amigos, agradecer tudo, agradecer ao nosso amigo Deusinho, Móveis e Eletros, é entrega sem fronteira. Exatamente, e aqui estamos, aqui vamos. Quem é que não sabia onde era eu aqui? Ah, era? Eu sei que tu já tinha vindo aqui. Que é o Lucas, metata a televisão com antena e tudo, né? Completo, só no ponto de ligar, vai demorar alguns minutos porque precisa instalar aqui, enfim. Pois é isso aí. Vamos saber como é que está aqui o... O rapaz veio vender a televisão para você, você quer comprar? Não. Por quê? Ou você quer comprar a geladeira? Ele veio vender também. Ele trouxe uma geladeira ali para vender para o senhor, ele soube que chegou a luz de cordão, chegou de punho, chegou agora ele trouxe uma geladeira para usar dos punhos. Você quer comprar a geladeira? Não. Quer não? Não. Mas eu acho que você tem um dinheirinho nenhum para comprar. Você não tem nenhum dinheirinho para comprar uma geladeira? Sete reais. Você tem dinheiro? Você tem dinheiro? Eita! O senhor quer comprar a geladeira? Para beber água fria. Quer? Quer não? E o dinheiro para que é? E o dinheiro você quer para comprar o quê? Só para estar guardado. É. Para quê? Vai aumentar. É. Olha aqui, ó. Está chegando, ó. Está trazendo para você comprar. Vem também a prestação, viu? Ele vem com a prestação para você pagar depois. Você quer contar para pagar depois? Quer? É. É? Ah, pois está bom. Você quer dividir em quantas vezes, senhor? Você quer pagar de quantas vezes? Você que diz. Duas vezes, três vezes. Diga aí. É o que você disser. Pensando, pensando. Eu sei que vai ser. Ah, não sabe como é que vai ser, não? Quanta inocência, você não sabe como é que vai ser. É. Pois é. Quanto é que você tem para dar de entrada aqui? Cadê o seu dinheiro? Mostra aí. Quer o que tiver, você dá de entrada. Pode ser? Pode ser? Eu sei que vai ser. Já tem até o documento aqui, ó. É. Não da pessoa, é? Uhum. Seu Manuel Vitorino. Mandou para você a geladeira e a televisão de quantas polegadas? 32 polegadas. 32. E vem com um painel ali, né? Isso. Daqui a pouco a gente mostra como é que ficou aqui, no entanto que a televisão, como a gente não quer mudar a bancada dele, é ficar aqui mesmo. E a geladeira? A geladeira. Vamos ver como é que vai ser. Porque a tomada está lá, mas aí tem o sofá. Isso. Mas vamos criar ideias. Vamos criar... É. Já tem tomada aqui, qualquer coisa a gente decide mudar. É. O mais difícil era ter essa energia aqui. Isso. Então, se ela está aqui, agora não é mais... Aqui é o... Pedro, né? Fernandes. O Fernandes, é. E o Lucas. Sai daqui e você vai para outra região, né? Isso. No entanto, o Chaguinha Pescador vai passar uma encomenda para o carro de vocês, que alguém vai pegar no Deuzinho Móveis Eleitor hoje à noite, viu? Ou já tardinha. Já vou levar logo antes de esquecer, viu? Que é o João da Bicicleta, vai pegar as encomendas lá com o Deuzinho. A pessoa vai pegar lá na loja do Deuzinho, viu? Três encomendas, viu? Dois pacotes e uma caixa. Cabe aí embaixo, né? Cabe. Perfeito. Pronto. Aqui o receptor... Aqui é o painel, né? Isso. Aqui é o painel, não recebe. A antena ali. Pronto. Na verdade, é Emanuel. O senhor Emanuel Vitorino. Fez essa compra aí para o Patônio. Uma grande compra. Muitíssimo obrigado. Nossa! São presentes que as pessoas de um bom coração, que nem o seu, enviaram para você. Você ganhou a sua casa, ganhou as suas coisas, os móveis, que a gente chama de móveis, e eletrodomésticos. Amigos do bem, que ajudam a construir o mundo melhor, que doam um pouco de si sem perguntar para quem, nem quando e sem perguntar aonde é. São pessoas que nos assistem, nos acompanham e fazem toda essa história acontecer. Mudando, transformando famílias, lares. Motivando, inspirando mais gente também, ser do bem, onde fazer o bem faz bem. Fazer o bem faz bem. Você concorda? O que é que vai ser? Não, aqui. Você não ganhou o sofá, cama, sofá do papai? Foi um presente, nosso amigo Sítio Cesário. E aí, hoje ganhou a geladeira e a televisão. É dado, é um presente para você por toda a vida, para a sua casa linda e maravilhosa. Resta aqui a nossa amiga Dona Francisca e seu Sebastião, lá de Patos de Minas, mandou aqui farinha e rapadura. Olha o que a gente mandou para você. Você quer rapadura por farinha? Senhor? Por favor. Foi aquela mulher que veio aqui naquele dia, mas nós, a mulher e o homem, e o filho dela, o rapaz. Lá de Patos de Minas, Minas Gerais? Ela disse assim, eu trouxe uma rapadura, ficou lá na casa da mãe do Chico. Aí nós trouxe agora para você, eu entregamos. Você quer para você? Sim. Ah, sim. Veja aí se a farinha está aí dentro. Se a farinha é boa, rapadura. Tá? Sim. Olha só. Vem, como vai? Bom. Olha aqui quem está me procurando aqui para saber como é que está, está bem. Olha aí, você sorriu do seu gatinho, né? Gatinho. Ela estava querendo ler aqui para saber o que que era. E aí eu disse para ele que o seu gatinho, que ele ganhou também uma geladeira e uma televisão, viu? Porque o seu gatinho, ele vai querer muito assistir filme de desenho, viu? Você concorda? Um gatinho muito inteligente. Olha aqui. Ele quer bem, viu? Você vai assistir os documentários e ele vai assistir o desenho, viu? Miau. Miau. Ah, você está bem? Já aconteceu. Bom, no entanto, vamos aguardar aqui os meninos montarem aqui para a gente mostrar como é que ficou aqui. Daqui a pouco a gente conversa mais. Bom, lembrando aqui, meus amigos, que o kit, quer dizer, o painel aqui, o lindo painel para ficar na televisão, é doação lá do... É um brinde. Deus em imóveis elétrons. Está escrito aqui, ó. Parabéns, você ganhou um painel de brinde. Ou seja, agradecemos. Muito obrigado. Que maravilha. É um kit de antena para TV, som, e a geladeira da marca e a TV de 32 polegadas. Olha só, meus amigos, eu vou ter que me ausentar aqui, mas os meninos vão ficar aqui montando aqui os móveis. A geladeira depois vai ver, depois eu chamo a Isabel aqui para a gente organizar melhor. Eu tenho um compromisso e falta 15 minutos. E é um compromisso que relaciona ao YouTube. Tenho participado dessa reunião online. Está certo, Patoni? Muito em breve a gente vai estar aqui. Está certo? Se o Chaguinha vai com a gente também agora, o Lucas vai ficar aqui com o nosso amigo... Com o nosso amigo Fernando, a televisão está ali. Está ligando já ali. A gente vai mostrar aqui tudo funcionando e mostrar como é que ficou aqui toda a organização. Exatamente. Já quero mais uma vez agradecer ao nosso amigo... Está na outra nota. Aqui não está o nome dele. É o nosso amigo Manuel Vitorino. Manuel Vitorino, exatamente. Muito obrigado. Faz dias, faz tempo que ele comprou a televisão, comprou a geladeira, comprou... É Manuel. É Manuel. Nosso amigo é Manuel Vitorino. Mas aí pela questão de não ter luz em casa aqui. Só agora foi entregue. Aqui está. Agradecer também aos irmãos Eletro. E agradecer a todos. E muito em breve eu estaria aqui de volta. Muito em breve mostrando como é que ficou tudo. Pressamos. E Lucas, você fica por aí mais o Fernando? Quem precisa ausentar a questão de horários. E passou muito rápido aqui. Está no ponto aí. Pronto. Qualquer hora eu voltarei aqui nos próximos vídeos. Valeu, meus amigos.